A filosofia é uma técnica ou é uma ciência? Daqui a pouco nós vamos responder a essa pergunta. Pessoal, a pergunta é muito interessante. Se a filosofia é uma técnica ou é uma ciência? Mas antes de continuar, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de curtir, de acionar o sininho das notificações para não perder os vídeos. Eu queria situar vocês num contexto em que sim, a filosofia é uma ciência. É o xire per causa, segundo Aristóteles. A filosofia é uma ciência através das causas. Nós queremos saber as últimas causas e princípios da realidade. Ao mesmo tempo, aprender a buscar as causas não deixa de ser uma técnica. E é nesse sentido que o professor Olavo de Carvalho, filósofo brasileiro, que nasceu em 1947 e morreu em 2022, ele defendia que a filosofia é uma técnica. E para ilustrar, eu vou contar um pouco a história do encontro do Olavo com a filosofia. De verdade. Então, o Olavo, ele lia bastante, muito mesmo, e encontrou, de alguma maneira, um filósofo que ele admira muito, e que eu admiro muito também, que foi o Mário Ferreira dos Santos, que escreveu uma enorme enciclopédia sobre vários temas de filosofia. O Olavo escreveu um trabalho sobre o Mário Ferreira dos Santos, de mais ou menos 30 páginas. Uma das filhas do Mário apresentou o padre Stanislaus Laduzans, um jesuíta da Estônia, que o Papa São João Paulo II encarregou de reintroduzir, digamos assim, um pouco de catolicismo em uma certa determinada universidade católica deste país. Um pequeno parênteses. O padre Stanislaus Laduzans, ele era amigo de juventude de João Paulo II. O padre Stanislaus é da Estônia e era jesuíta, da ordem de Santo Inácio de Loyola. Stanislaus Laduzans era um excelente filósofo, e o Olavo reconhece isso. E, num determinado dia, o Olavo leva ao padre Laduzans o seu pequeno trabalho de umas 30 páginas sobre o Mário Ferreira dos Santos. O padre filósofo diz assim para o Olavo jovem, aceita o seu trabalho de conclusão de curso, mas primeiro você tem que fazer o curso comigo. Vejam só, o curso dura 4 anos e o diploma viria pela Universidade de Navarra, que, por sinal, é a minha alma mater. Eu estudei na Universidade de Navarra. Então, o padre Laduzans tinha feito uma espécie de... uma casinha, uma casa, biblioteca, onde se fazia pesquisa filosófica pela PUC. Só que o título vinha pela Universidade de Navarra. Foi um sucesso aquela casinha, biblioteca do padre Laduzans, porque só tinha 3 alunos. O Olavo seria o quarto. Um verdadeiro sucesso, né? 4 alunos. Perdão, 2 alunos. Com o Olavo, 3. Então, mais sucesso ainda, né? Em vez de 4, 3 alunos somente. Se pagava muito pouco e consistia em passar o dia inteiro, aos sábados, com o padre Laduzans. Então, todo sábado, o dia inteiro, os 3 alunos se reuniam com o padre Laduzans. E, então, na verdade, o que o Olavo disse é que ele estava diante de um verdadeiro filósofo. Eu vou ler até umas palavras do próprio Olavo sobre o filósofo Laduzans. Era isso que me faltava. Era isso o que faltava em todo o pretenso ensino da filosofia que eu conhecera até então no Brasil. Não erudição histórica, não análise de textos, não mera exposição de doutrinas prontas, mas a experiência viva do filosofar. O exemplo do como se faz filosofia. Era como se um surdo, tendo lido partituras e conhecido da música, só a sua estrutura matemática de repente tivesse seus ouvidos destampados e sua alma inundada pelos acordes de uma cantata de bar. Muitas vezes, o professor Laduzans repetiu essa performance diante de nós naquela sua pronúncia mendônea repleta de R. Não sei quantos dos meus colegas, éramos apenas 4, depois 3, depois 2, não sei quantos dos meus colegas perceberam claramente o que se estava passando. O fato é que estavam diante de um grande filósofo. Um grande filósofo, um jesuíta, um sacerdote, um amigo de São João Paulo II e um discípulo do grande Edmundo Rousseau. Exatamente. Que se empenhava em unificar a filosofia tomista com a fenomenologia. Pasmem. Olavo de Carvalho começou o seu curso de filosofia pelo TCC. Perceberam isso? Só depois ele fez os 4 anos, quase 4 anos com o padre Laduzans em filosofia, com um autêntico filósofo. Por isso, nesse sentido, a filosofia é uma técnica. O aprender a filosofar é possível quando você vê um verdadeiro filósofo filosofando diante de você. Por isso é que filósofos, filósofos, filósofos de verdade são tão poucos. De vez em quando eles passam por este mundo. Por quê? Porque tão pouco existem filósofos que filosofam diante dos seus discípulos. É mais, não existem filósofos em abundância para filosofar. Logo, não tem como aprender. Olavo teve uma grande sorte de encontrar o padre Laduzans. Como sempre, a igreja tem que oferecer as luzes, a luz, a iluminação também no campo filosófico, como temos percebido neste mundo ocidental. É uma grande sorte, uma grande graça encontrar um filósofo na vida que possa fazer filosofia diante de você. Padre Laduzans era sacerdote, era jesuíta, amigo de São João Paulo II, discípulo de Edmundo Russell, conveniado com a Universidade de Navarra, professor da PUC. Bom, o mais importante, talvez, era essa mente grandiosa que o padre Laduzans tinha para fazer filosofia, para ensinar os seus discípulos. e veja, vejam, ele tinha tão poucos alunos e, no entanto, seja através do Mário Ferreira dos Santos, da filha do Mário Ferreira, do próprio Olavo de Carvalho, quanto esta onda do realismo, da realidade e dos fenômenos tem penetrado no nosso país. Essa história vai continuar, porque homens inteligentes e sábios pensam muito. alguns pensaram como cortar as cabeças na Revolução Francesa. Outros, poucos também, estão pensando como reconstruir as cabeças nesses tempos de revolução. Estamos procurando a via do pensamento para a reconstrução da nossa civilização, do nosso mundo e, sem dúvida alguma, nessa batalha pela razão, a fé é a nossa aliada. A Igreja, a civilização judaico-cristã quer, sim, contribuir nesse diálogo maravilhoso para reconstruir tantas coisas maravilhosas que os bárbaros destruíram, mas a barbárie ainda não acabou. Eles continuam destruindo. Mas nós vamos continuar trabalhando para dar ao Ocidente e ao mundo aquilo que sempre procuramos entregar. Uma razão que pensa de verdade e uma fé. A fé católica. que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. que Deus te abençoe. que Deus te abençoe.